Essa semana é que vocês possam, por meio da cultura, da arte, da culinária, compreender um pouco melhor, nos ecólogos e nos debates que vão ocorrer aqui, sugestões e formas de que nós, árabes, busquemos a nossa união. União acima dos problemas que nos separam. Legenda Adriana Zanotto Ele emitiu em frente de 155 países e não teve censura, muito menos que o povo. Vulnerável, se enfraquecer o poder central, a sociedade civil não tem a força para manter a união nacional. É muito importante para mim, eu sou descendente de Sirius e a família de Roms, os quatro avós que vem, a música final, que a gente fala, que ela trabalha nessa singularidade, tem todas essas características. Mas eu ouvi o livro e encontrei alguns gráficos e desenhos que remontam de uma época muito antiga da música árabe, clássica, original. O arqueólogo francês André de Aborto disse Todo ser humano civilizado tem duas nações, sua terra natal e a sua outra pátria, a Síria. Todo ser humano civilizado tem duas nações, sua terra natal e a sua terra natal e a sua terra natal e a sua terra natal. Todo ser humano civilizado tem duas nações, sua terra natal e a sua terra natal e a sua terra natal. Todo ser humano civilizado tem duas nações, sua terra natal e a sua terra natal. Todo ser humano civilizado tem duas nações, sua terra natal e a sua terra natal. A parte mais presente está aqui o Aziz, está aqui o Johnny, que poderão dar as atuais atividades do Instituto muito mais dinâmicas do que foi lá para trás. Parabéns a vocês. A comunidade nossa é um país. 18 milhões de estilos libaneses aqui no Brasil é quase a população atual da Sílvia. 18 milhões de coisas oferecidas, isso não é brincadeira, gente. Só que nós estamos ajudando o Brasil e estamos ajudando a América. Mas eu não admito na minha consciência que a cultura árabe seja desprezada. Isso é verdade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.